Eu quero ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar com medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar Se enfim, meu amor Não há mal nenhum Pode encostar assim Oh, meu bem Acredite no final Feliz Meu amor, meu amor Passou, me danço Que dá pra mim, gente? Chega de fingir O quê? A esconder agora é pra valer Ah! Que 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 é? Não tô nem aí Não tô nem aqui Pro que dizem, eu quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar até se for ver Pra vocês conhecem Vão comigo Meu amor, o tempo se arrasta Ah, sem fim Abriu voz e estuda, hein? Meu amor, não há mal nenhum Que gostar Que lindo É assim Oh, meu bem Oh, meu bem Acredite no final Que dizem, eu quero ser feliz Em mim É O meu É O meu amor O so O meu amor É Um O meu amor Amém.